Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas no território nacional, num dia em que a zona sul do país tem a sobrevivência de uma massa de ar fria que transporta ar marino para o continente que anda em condições para temperaturas abaixo de 25 graus Celsius. Essa massa de ar fria é a prevalecer até sexta-feira. Portanto, tivemos de máxima hoje 20,4 graus em Maputo, 20 graus de máxima em Xaxai, Tete registrou uma máxima de 27 graus Celsius e Pemba teve uma máxima de 28,9 graus Celsius. Para amanhã, devido a uma massa de ar fria, teremos continuação de chuvas fracas localmente moderadas em Maputo e ao longo da faixa costeira teremos 18 graus de máxima para Maputo, essa é a cidade de menos quente, que neste caso será fria, uma mínima de 15 graus, 20 graus de máxima para a cidade de Xaxai, Tete será a segunda cidade mais quente com uma máxima de 27 graus Celsius e Pemba será a mais quente com 29 graus Celsius, uma mínima de 19 graus, com possibilidade de chuvas fracas. Para algumas cidades africanas aqui representadas, teremos chuvas de 8 graus de máxima para Joanesburgo, Nelson-Pris, chuvas fracas de 12 graus, uma mínima de 10 graus, bom tempo na cidade de Cabo e Luanda. Portanto, para algumas cidades fora da África aqui representadas, teremos bom tempo em Lisboa e Paris, desculpa São Paulo, Paris terá chuvas contra voadas, em Nanjing também teremos chuvas com o selo encoberto de 24 graus de máxima, uma mínima de 22 graus Celsius. Esta foi a previsão do estado tem para as próximas 24 horas. Muito obrigada pela atenção dispensada e até amanhã. Tchau.